Olá, eu me chamo Daniela Stefani e sou aluna de Iniciação Científica, sob orientação do professor Marcelo Henrique Souza. É com grande satisfação que venho apresentar a vocês o meu projeto, que se chama Elaboração de Nanoplataformas Magnéticas para a Otimização da Testagem de Covid-19 por RT-PCR. Devido ao contexto pandêmico que estamos vivenciando, não foi possível realizar o estudo de maneira experimental. Dessa forma, visando o bem-estar de toda a equipe, optou-se pela realização de uma revisão integrativa sobre o assunto, para que futuramente trabalhos experimentais possam ser desenvolvidos na área. Para contextualização, no fim de 2019, iniciou-se uma pandemia causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. A doença causada pelo vírus recebeu o nome de Covid-19, que pode causar uma grave síndrome respiratória aguda. Um grande desafio que a pandemia trouxe foi a necessidade de um diagnóstico preciso e rápido. A técnica de transcrição reverso seguida de reação em cadeia polimerase, a RT-PCR, é considerada pela Organização Mundial da Saúde padrão ouro para diagnóstico de Covid-19. Porém, a técnica possui diversas limitações. A exemplo, temos que a extração de ácidos nucleicos deve ser de alta pureza. Além disso, deve-se haver um alto número de lavagens sucessivas, entre outros. Dessa forma, a extração de RNA por meio de nanopartículas magnéticas se apresenta como uma alternativa para solucionar esse problema. A metodologia desta revisão baseou-se na seguinte questão norteadora. Quais as publicações mais relevantes em periódicos científicos sobre a utilização de nanoplataformas magnéticas para a testagem de Covid-19 por RT-PCR? Para a busca, utilizou-se os seguintes descritores. Síntese, nanopartículas magnéticas, extração, RNA, diagnóstico e Covid-19. Os descritores foram utilizados com o operador boleando AND nas seguintes bases de dados. Periódicos da CAPS, Wizardgate, PubMed, Cielo, ScienceDirect, LILUX, Taylor & France. Ao todo, 57 artigos foram encontrados. Porém, apenas 5 atendiam os critérios estabelecidos. E após a leitura completa, 2 artigos foram excluídos. Assim, esta revisão integrativa foi realizada a partir de um conjunto de 3 artigos. O primeiro artigo selecionado é intitulado como Síntese otimizada e escalonável de nanopartículas magnéticas para a extração de RNA em resposta às necessidades dos países em desenvolvimento na detecção e controle do SARS-CoV-2, produzido por Chacon Torres Etial em 2020. Os autores optaram pela síntese de uma nanopartícula magnética de amino revestida com poliamino extra. Como pontos positivos do estudo, podemos citar a baixa quantidade de polímero utilizada para a produção da nanopartícula e a possibilidade de escalonamento desse método, que, em dois dias, consegue reproduzir cerca de 50 mil testes de RT-PCR. Entretanto, podemos citar como pontos negativos que o artigo não descreve o tamanho e nem o formato da nanopartícula. Além disso, o protocolo de extração de RNA foi terceirizado para a empresa privada Innovate Health. O artigo 2 é intitulado como Um método simples de extração de RNA viral baseado em nanopartículas magnéticas para a detecção eficiente de SARS-CoV-2, produzido por Zarro Etial em 2020. Os autores optaram pela síntese de uma nanopartícula magnética de ferro 3+, com a adição de um grupo amino e revestido por policarboxil. Os pontos positivos do estudo mostram que mais de 90% do RNA foi reabsorvido pelas nanopartículas em apenas 10 minutos. Também podemos citar a redução de resultados falsos negativos porque o RNA extraído foi amplificado diretamente, sem perdas por eluição e transferência. Além disso, a purificação do RNA pode ser totalmente automatizada. Como pontos negativos, podemos citar a necessidade de nanopartículas magnéticas homogêneas e especializadas com forte carga negativa. O artigo 3 é intitulado como Protocolo de extração de RNA viral assistido por nanopartículas magnéticas multifuncionais para a detecção potencial de covid-19, produzido por Sun Vanshi Etial. Neste trabalho, os autores optaram pela síntese de uma nanopartícula de ferrita de zinco com um núcleo revestido de sílica e com a superfície modificada com amina. Os pontos positivos do estudo mostram que o processo pode ser totalmente automatizado. Com isso, há um menor tempo para a liberação dos resultados. Também não há utilização de substâncias tóxicas para a produção das nanopartículas e o material produzido apresenta uma alta pureza e rentabilidade. Como ponto negativo, podemos citar o longo método de produção de nanopartículas que ocorre em várias etapas. Conclui-se, portanto, que a nanoteranóstica é uma ferramenta importante para diagnósticos com alta sensibilidade e com maior rapidez. No entanto, poucas considerações foram encontradas na literatura a nível mundial. Logo, é evidente que mais trabalhos sejam desenvolvidos no campo da nanoteranóstica para sintetização e funcionalização de novas partículas com multipropriedades para otimização da testagem por RT-PCR. Vamos lá. Vamos lá.